MÚSICA Lucas recebe, olha pra área, sai, bom cruzamento, pro gol! MÚSICA Todo mundo lá dentro, dentro da grande área, vai choberar no pagode da Lagoa Mundau, cruzamento, no segundo pau, quem sobe? Pro gol! Vem o Ouro Preto, um bom lateral, Canhoto Lucas, passou no meio de dois, passou pelo terceiro! MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau.